Aqui vai um exemplo prático de onde o sistema não está preparado para isso. Segundo os agentes técnicos da Sanepar, usar o banheiro e jogar o papel higiênico no vaso não parece um grande problema. Dada a descarga, tudo vai embora e teoricamente não é preciso se preocupar com isso, mas não é bem assim. Qualquer resíduo sólido que vai parar na rede coletora de esgoto pode causar transtorno. Cabelo, fio dental, cigarro, óleo usado também são exemplos disso. Tudo isso provoca obstruções da tubulação interna do imóvel e da rede coletora. Sobrecarga do sistema, extravasamentos de esgoto na residência e nas vias públicas são alguns dos problemas. E não para por aí. As ligações irregulares também causam transtornos. A grande parcela dos problemas que acontecem na rede coletora de esgoto vem das ligações irregulares. Então é preciso que as pessoas regularizem suas ligações, separando água de chuva, evitando jogar sólidos na rede de esgoto, implantando sisteminha de caixa de gordura na pia de cozinha. A Sanepar tem feito um trabalho bastante extensivo de vistorias nas residências. Então é importante que as pessoas regularizem as ligações dentro do possível. E é importante que não seja lançada água pluvial na rede de esgoto também, porque a nossa rede foi projetada para receber só esgoto. A partir do momento que ela recebe contribuições de água pluvial, existe uma sobrecarga do sistema que pode ocasionar o refluxo de esgoto. Sintetizando então... Não pode jogar, em primeiro lugar, água pluvial, resíduos gordurosos, por isso que é preciso ter a caixinha de gordura na pia de cozinha. Para empreendimentos comerciais também é muito importante ter o sistema de retenção de gordura. E sólidos, muitas pessoas jogam papel higiênico, fralda descartável, absorventes, entre outros sólidos na rede de esgoto. Isso acaba se acumulando ao longo da tubulação e causando obstruções. Por isso que a Sanepar tem executado um trabalho preventivo bastante intensivo nas tubulações, onde a gente faz a lavagem das tubulações, a manutenção, filmagem da tubulação para verificar eventuais avarias. Mas é importante que a população faça a sua parte também na utilização correta da ligação de esgoto. O caminhão é utilizado para fazer a limpeza de rede. O jateamento com a remoção dos sólidos através de sucção, nesse momento a gente aproveitou e fez o telediagnóstico da rede, que é a fim de verificar se existia alguma avaria nesse trecho de rede que pudesse estar comprometendo o funcionamento dela. Ele consiste em uma mangueira, ela é introduzida na tubulação, na ponta dessa mangueira existe um bico com multifuros. Esse bico faz a função de remover todo esse sólido, trazer até o posto de visita, que é aquela tampa redonda que tem ali. E a outra mangueira, que é a maior, que faz a sucção e a remoção desse material. E o laboratório móvel, que é bastante importante. Ele está dentro do carro, ele consiste em um cabeamento de fibra ótica. Nessa fibra, na ponta tem uma câmera que transmite um sinal para um equipamento que está dentro do laboratório. E ele vai transmitindo as imagens e é possível visualizar internamente a tubulação como ela está. Quando encontra alguma avaria, alguma obstrução, ou até mesmo uma ligação clandestina, ou uma ligação não aparente, ela se comunica com o localizador que a gente tem, ela tem um sensor na ponta, então é possível identificar exatamente onde está aquele problema. Isso, numa eventual escavação, ele reduz o campo de atuação, minimizando o impacto até em calçadas, até na frente de imóveis. Infelizmente, hoje, a rede coletora de esgoto, ela tem uma má utilização, seja ela pela falta da caixa de gordura, que é de extrema importância, reter a gordura para que ela não chegue até a rede, utilização de material sólido, papel higiênico, entre outros, então isso contribui bastante para as obstruções. Em caso de dúvidas, todas as orientações e informações que o cliente precisa, também estão disponíveis no site da Sanepar, no Guia do Cliente. É importante se certificar que a ligação de esgoto esteja corretamente feita, a rede, caso a pessoa tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com a Sanepar, através dos nossos canais de atendimento, que a Sanepar vai fazer a verificação no imóvel, e quando tiver uma equipe de vistoria, para fazer a vistoria no imóvel, que autorize a equipe a fazer a verificação, é feito um teste no banheiro, nas instalações hidrossanitárias do imóvel, se houver alguma irregularidade, a pessoa é notificada, existe um prazo para regularização, e é importante que seja feito isso, que a pessoa tenha essa sensibilização em relação à utilização correta do sistema.